Que calor, cansoneta cantada e acompanhada ao violente do Mário, pra casa é sorriso de Janeiro. Não faz mal, não faz mal. Não faz mal, não faz mal, não faz mal. Não faz mal, não faz mal, não faz mal. Não faz mal, não faz mal, não faz mal. Não faz mal, não faz mal, não faz mal. Não faz mal, não faz mal. Não faz mal, não faz mal, não faz mal. 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 Obrigado.